Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E bem, nós tivemos recentemente aí no show do Xbox O jogo chamado de Wuchang, né? Wuchang, sei lá Fallen Feathers Que é um jogo chinês, Souls-like, que teve um teaser legal Teve um teaser bacana, alguns combates, algumas movimentações legais ali Só que eu não sabia disso, eu juro, eu não lembrava Que há exatos dois anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Wuchang Ele já teve uma gameplay, e foi uma gameplay longa na época Acho que foi mais de 10 minutos de gameplay E que o jogo, ele foi considerado um grande plágio De Dark Souls, Sekiro e Bloodborne da FromSoft O jogo, ele tem bastante dislike, inclusive lá no trailer da IGN há dois anos atrás Porque ele era, assim, ele não era uma cópia, assim, né? Ah, o negócio tá muito igual, é muito inspirado Ele roubava, literalmente, assets e sons, tá? Quando ele foi mostrado ali E eu queria mostrar isso para vocês, para vocês verem, né? Assim, eu torço para que o jogo tenha mudado e tirado essas coisas desde então Porque é um jogo Souls e tal E assim, eu não tenho zero problema de você querer fazer um jogo muito parecido Para mim não tem problema, você pode fazer jogo parecido, igual Só, pô, não faz idêntico, né? Faz o seu estilo também Você copiar menus, igual esse jogo fez, mano Não tem essa necessidade, sabe? Você pode fazer bem parecido, mas você consegue criar um pouquinho a sua originalidade, na minha opinião Até porque quanto mais os jogos sou, os mais eu gosto, né? Independente se a gente tem muita inovação ou não Mas vamos lá, vamos dar uma olhada só no teaser para você ver como é que tá agora E eu vou mostrar alguns pontos de como ele era antes Para vocês verem, cara, é idêntico, é idêntico, é realmente idêntico, tá? Então, deixa o seu like, se inscreve aí no canal Clica aí na descrição para você concorrer àquele Playstation 5 bonito E vem comigo para o vídeo Vamos ver o teaser original aqui, né? E depois a gente vai dando uma olhada no resto O teaser já tá bem bacana Aparentemente teve até uma evolução gráfica aqui, tá? Vocês vão ver o trailer anterior Tudo bem que isso daí provavelmente acho que era uma cutscene, né? Pera que até essa área me lembra levemente o Broadbore Acho que depois que você começa a notar Você começa a falar Pô, isso aqui tá muito parecido, aquilo ali tá muito parecido E aí, ó, bacana, ó Pô, tem uns negócios maneiros, ó Uns movesets maneiros, ó Adaga dupla Pô, bacana, ó Olhando isso aqui, ele já tá parecendo até muito mais original Do que eu vou mostrar pra vocês, tá? Alguns cenários lembram muito, mas isso aí é beleza Tá legal Tá legal o jogo olhando esse teaser, não tá? Eu achei bem bacana, inclusive E eu torço Pra que o jogo realmente consiga Atingir um pouco da sua originalidade Beleza Agora vamos ver o trailer De alguns anos atrás, tá? Vamos lá dar uma olhada A gente já teve, na época Foi 18 minutos de gameplay Foi um tempo bem longo, né? E... Ele é um jogo bem solzão mesmo, tá? Eu não vou assistir os 18 minutos aqui, claro Tá? Porque não faz sentido Mas eu vou passar aqui Só pra eu mostrar um pouquinho de gameplay Só pra vocês darem uma olhada, né? Aí, ó A gente tem o combate dele, ó Ele era mais duro, aparentemente, né? Você consegue ver que é uma animação mais dura Parece que ele deu uma boa evoluída De lá pra cá Em alguns pontos, tá? Esse jogo Esse gameplay precisa ser o beta do beta Esse somzinho Não é igualzinho Você reconhece o som? O somzinho de pegando o item na família? E aí, tem o ataque carregado Beleza, né? Esse aqui é a gameplay do jogo Quem tá mais acurado Já sacou algumas paradas Aqui nessa gameplay Já notou algumas coisas que rolam aqui, né? Tem esses inimigão e tal Ó, esse machado que atira É o machado que a gente viu lá no teaser, tá? Ok Até aqui Um jogo bacana, né? Parece bacaninha e tal Mas vamos lá Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui Que vocês vão notar, tá? Vamos lá Eu anotei aqui alguns timestamps pra gente dar uma olhada Vamos lá Esse aqui Se você for dar uma olhada E você notar Presta atenção É o mesmo sonzinho do Sekiro Mesmo sonzinho do Sekiro Descansando ali, né? E... Na estátua E faz esse barulhinho semelhante, né? Essa aqui, se você for ver É muito parecida, tá? Mas a animação Você viu a animação desse cachorro avançando? É muito igual A animação dos cachorros dos Dark Souls, tá? Pode ser que tenha alguma diferençazinha aqui Mas o estilo do ataque do cachorro é muito igual Mas esse aqui é o menor dos problemas, né? Agora esse aqui, mano Se liga nesse menu, velho Mano, esse menu é idêntico ao Sekiro, velho É idêntico Idêntico ao Sekiro Tá? Eu posso até arriscar e dizer que eles redesenharam o menu à mão Mas fizeram igual Eles não copiaram o menu Tipo, o background e tal Mas é idêntico o redesenho desse menu Tá? É igualzinho o Sekiro É quase assim Idêntico, né? Então assim Já temos aqui o menu, né? Outra coisa muito louca de observar É esse inimigo aqui, ó Se liga só nesse inimigo atacando, ó Talvez possa estar familiar e você não tá reconhecendo Mas ele é literalmente Literalmente O mesmo golpe daqueles inimigos grandão lá do assentamento dos mortos-vivos Do Dark Souls 3, tá? Igualzinho Igualzinho E aproveitando aqui, né? Que a gente já teve a deixa O Perry é exatamente o mesmo som do Perry do Bloodborne É literalmente idêntico É o mesmo som de Perry Isso é maravilhoso, tá? E tem mais umas coisinhas aqui Eu não vou ficar pegando tudão Porque, pô, também a gente vai ficar o dia todo aqui, né? E olhem essa animação de ataque do Machado E depois eu vou colocar aí na tela Pra vocês verem a animação de ataque do Machado do Bloodborne Agora a animação do Bloodborne Se liga só nesse bicho Porque acho que esse bicho até aparece no trailer Tem um visual bem bacana, né? Mas se você for ver a animação dele, ó É muito igual a animação da Blood Starved Beast Esse golpe aqui também não lembro se é da Starved Beast Mas é muito familiar também Então assim O moveset do bicho é muito parecido com a Blood Starved Beast Então, meu povo Tipo assim Vocês viram que o jogo Ele... Há dois anos atrás Ele copiava basicamente tudo o que ele podia Dos... De vários punhados de jogos Souls da Fun Software ali Né? Olhando esse teaser Tipo, tem um momento no teaser Que a personagem utiliza o Machado Aparentemente eles mudaram a movimentação Então eu acho que eles vão mudar até o lançamento Eu quero ter esse... Eu quero dar esse benefício da dúvida, né? Que eu acho que eles vão melhorar Mudar o menu Vão mudar a animação Vão mudar sons Era um protótipo, talvez, né? Então muita coisa que foi usada Como... Como eu posso dizer Placeholder, né? Que é uma forma só de você ter o som e tal Você tem um embasamento E depois você muda Mas... Eles exibiram uma gameplay assim na época, né? O que se tornou meio preocupante Né? Uma coisa é você usar isso no projeto de desenvolvimento Fechado Eles mostraram como se isso fosse do jogo Então a gente ainda fica com esse receio Né? Mas, assim O Chang Parece legal Parece estar bem melhor Do que essa gameplay aqui Que a gente viu na época Mas tomara que ele Consiga sair um pouquinho Desse... Desse control C literal E vá pro... Pro negócio parecido Beleza, né? Mas que tenha um pouquinho As suas originalidades, né? Mas é isso aí O Chang, né? Pra quem não lembrava A gente já falou sobre ele no canal Eu acho que ninguém lembrava Porque eu não lembrava E eu fiz o vídeo, né? Então eu acho que é difícil Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijinho, um grande abraço Um beijo pra vocês Até a próxima E tchau, tchau